E muita gente vai ter a conta banida no WhatsApp. Vou passar algumas dicas para você evitar que isso aconteça. E lembrando que embaixo na descrição tem um link para você que tem um canal e quer ganhar dinheiro com ele e até crescer esse canal. Dá uma olhada, é só acessar. Bom, é o seguinte, quem usa o WhatsApp Plus e GB WhatsApp, acredito também que o Y ou o WhatsApp entre nessa lista, vai ter a sua conta bloqueada, banida. Lembrando que não é um ban permanente, ou seja, não é para sempre. É um ban temporário enquanto você não tomar a medida necessária. Então é o seguinte, quem utiliza o WhatsApp Plus é bem simples. Você vai desinstalar o WhatsApp Plus do seu celular e vai instalar o WhatsApp normal. Assim que você instalar o WhatsApp normal, ele puxa automaticamente o backup de conversas lá do WhatsApp Plus. Esse passo a passo é para quem tem o Plus. Simples. O segundo passo a passo eu vou deixar na descrição porque são oito passos. Eu teria que mostrar no app para ser mais eficaz. Então vou deixar o link na descrição com o passo a passo para você seguir. É para quem tem o GB WhatsApp e quer voltar para o WhatsApp normal e ter as conversas do GB WhatsApp lá no WhatsApp normal. O que acontece? Para quem não viu, o WhatsApp, o Facebook, enfim, ele está bloqueando usuários que têm esses apps alternativos. Um ban temporário. O cara está usando o aplicativo normalmente e de repente vai aparecer uma mensagem dizendo que ele levou um bloco, foi bloqueado e vai ter que voltar para o WhatsApp normal. É basicamente isso. Então está aí o passo a passo para o Plus e o GB WhatsApp está o link na descrição para você seguir o passo a passo. É bem tranquilo. Infelizmente é isso que está acontecendo no momento. Pode ser que a empresa volte atrás e libere o uso para a galera usar os apps alternativos. Mas por enquanto é assim que vai funcionar.